Olá meninas, meninos, sejam bem-vindos ao Arte Acessórios de hoje, meus amores. A aula de hoje é linda, tá muito fofa, tá um luxo só, é fácil de fazer e é barato. Vocês me pediram a folha e eu trouxe, além da folha, esse arranjo lindo aqui, que vocês vão poder montar com a flor que eu ensinei, vou deixar o link na descrição do vídeo, que é muito fácil de fazer e também vai pôr com material. E esses botões lindos e as folhas que vocês me pediram, então se preparem que a aula de hoje tá muito fofa, fácil, linda mesmo. Então, vamos lá. Essa folha, meus amores, eu fiz com fita de cetim, tá? Então, aqui eu coloquei ela por baixo da flor, poderia ter sido colada daquela forma. Então, coloquei pra enfeitar, ela é feita com fita de cetim, tá? Pode ser feita também com fita de gorgurão e na cor que você desejar. Essa folha mede 8,5 cm. Então, é bem simples entender. Quando eu escolho a altura, o tamanho da folha, é quando eu vou dobrar a fita pra fazer. A folha, a gente faz dessa forma. Então, se eu quero menor, eu faço menor. Se eu quero maior, eu faço maior. E assim por diante, tá bom? Vou fazer a folha no mesmo tamanho da folha que vocês viram com a rosa, tá bom? Que foi esse o pedido que eu recebi. Então, vamos lá. E assim por diante, tá bom? E assim por diante. 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 E aí por diante. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Um beijo e até o próximo vídeo. It's been a while since I could hold my head up high. Now I know I can't take it anymore. Cause I'm feeling that I'm lost inside. I'm trying to get over you. I'm trying to get over you.